Trata-se do impeachment do governo Bolsonaro, não apenas do presidente, mas o impeachment do governo Bolsonaro. As condições para isso precisam ser colocadas pela população, mas a razão para impeachment-lo já existe. Este presidente cometeu pelo menos três grandes crimes. O primeiro deles, o atentado contra a democracia, que ele faz permanentemente, buscando colocar pessoas que fazem manifestações antidemocráticas para fechamento de congresso e assim por diante. O segundo, ele atenta contra a saúde pública e agora deu até para receitar remédio. Segundo, denúncia daquele que foi ministro da Saúde, ele quis até alterar a bula da cloroquina para virar receita. Eu estou, inclusive, chamando para, sendo convocado para prestar esclarecimento, o ministro da Defesa, para saber o que foi produzido de cloroquina e quanto se gastou para isso. Mas o presidente Bolsonaro tem também um terceiro crime, que é proteger a família, proteger a corrupção familiar. Aliás, eu vejo, às vezes, pessoas tendo a coragem de defender Bolsonaro dizendo que ele é honesto. Ele, quando deputado, tem denúncia de ter roubado gasolina da Câmara Federal, até isso. A gasolina dele, em um mês, dava para ele dar a volta na terra e ele pegava nota fria para apresentar na Câmara Federal. Esse passado dele, que é um passado que se assemelha, portanto, à corrupção dentro do Congresso Nacional, permanece no seu cartão de crédito que ele não revela e assim por diante. São três crimes graves. E mais, ele já acena e, posteriormente, fará no Brasil uma recessão ainda maior para enfrentar esta roda da economia que anda para trás. Presidente, termino dizendo isso. É necessário que o Congresso Nacional e que a Câmara Federal abra o processo de impeachment. O presidente Bolsonaro não pode continuar com o genocídio que está cometendo no Brasil e com as ameaças de continuidade de recessão econômica. Muito obrigado, presidente. Fora Bolsonaro. Obrigado.